Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha? Gente, hoje eu vou estar fazendo peta com erva doce, tá? Aqui eu estou utilizando duas xícaras de porvilho azedo Eu vou usar uma colherinha de café de erva doce 100 ml de óleo 1 ovo 100 ml de leite E 100 ml de água que já está fervendo Eu quero ela bem quente, vou até baixar o fogo E sal, tá? Aqui vamos colocar o óleo O ovo E o leite O forno já está ligado a 180 graus Sal a gosto, ó Vou colocar meia colherinha de café Depois que estiver sem sal, é só ir colocar mais A água a gente tem que estar bem quente, fervendo mesmo Aqui vocês misturam bem Já vou colocar uma colherinha de café de erva doce E aqui vocês vão colocando a água aos poucos Vamos colocar mais um pouquinho Você já ligou o forno, viu gente? Dez minutos antes Bem aquecido Olha como a massa está bonita Olha como a massa ficou Nesse ponto aqui, tá? Eu troquei de colher Porque com essa colher eu vou colocar Eu passei um pouquinho só de óleo Na forma Agora vamos colocar Eu vou levar ao forno Quando eu voltar eu falo quantos minutos ficou, tá bom? Até já Voltamos, gente Ele ficou 40 minutos no forno, tá? Minha irmã já faz o favor de tirar um pedacinho pra ela Agora vamos provar Olha, fica bem crocante por fora Mas bem macio por dentro, gente Olha como é que fica bem macio por dentro Então Vamos provar, né? Muito bom Olha a casquinha Hum Muito gostoso Muito gostoso mesmo Super recomendo, viu? E desde já eu agradeço a todos O meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal Dê um joinha Ative o sininho para receber as notificações E deixe lá nos comentários o que vocês acharam Compartilhe Um grande beijo do canal Cleo Nunes Fiquem todos em paz, gente Tchau, gente